Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar os parágrafos 917 e 918 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, ó como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma a glorifique. Ó meu Jesus, essa alma vos cantará por toda a eternidade, o hino da misericórdia. Não esquecerei a impressão que se gravou em mim nesse dia. Já é a segunda grande graça que é a que consegui para as almas diante da imagem. Ó como o Senhor é bom e cheio de compaixão. Jesus, como vos agradeço por essas graças. 5 de fevereiro de 1937 Meu Jesus, apesar de tudo, eu desejo muito unir-me a vós. Jesus, se for possível, levai-me para vós, porque tenho a impressão de que meu coração se despedaçará de saudades de vós. Ó quanto sofro por me encontrar no exílio. Quando é que estarei na casa do Pai e me saciarei de felicidade que provém da Santíssima Trindade? Mas se é da vossa vontade que eu ainda vivas e sofra, desejo então o que me destinastes. Deixai-me na terra enquanto quiserdes, ainda que seja até o fim do mundo. Ó vontade do meu Senhor, sede minha delícia e enlevo da minha alma. Embora a terra seja tão povoada, eu me sinto sozinha. E a terra é um terrível deserto para mim. Ó Jesus, vós sabeis e conheceis o fervor do meu coração. Somente vós, ó Senhor, podeis saciar-me. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.